Neto, agora vamos ver a matéria dos idosos lá do lar dos velhinhos que, olha, foram surpreendidos com presentes de Natal. A matéria, então, da Mônica. Olha só, hoje eu tô aqui no lar dos velhinhos de Piracicaba e vim acompanhar de perto uma confraternização que tá acontecendo e alguns idosos estão recebendo aí presentes. A Sionéia vai contar pra gente, né, como que aconteceu, né, como foi planejado tudo isso. Boa tarde a todos. Agora, na época de Natal, muita gente se comove e quer ajudar, e nós precisamos mesmo. Aqui a gente tem mais de 200 idosos carentes, e é justamente pra eles que todas as atenções se voltam. E, então, o grupo começou no grupo de ginástica cerebral, e eles pensaram em fazer alguma coisa, assim, individualizada. E depois eles juntaram com outras pessoas, outros voluntários, né, e deu nessa festa de hoje, uma festa bonita, grande, né. Então, como que foi? Eles contataram os idosos, cada idoso, e perguntando o que que eles queriam ganhar de Natal. Daí os idosos foram falando. Então, um pediu, uma senhora pediu boneca, outra pediu boneca, um pediu rádio, relógio, sapato, material de maquiagem, né. Então, isso, cada um foi marcando, e hoje eles vieram entregar. Então, a turma tá feliz, é um Papai Noel, que voltando à infância, né, eles estão recebendo aquilo que eles realmente pediram. Porque aqui eles têm tudo, mas não é o que eles pedem, é o que eles precisam, né. Então, nem sempre corresponde ao desejo. Isso, hoje, é a realização daquele sonho que realmente eles têm. Como quando a gente é criança, que pede uma bicicleta e ganha a bicicleta. E não um presente que a gente não espera, roupa que a criança detesta ganhar, né. Então, eles ganham muita roupa aqui, porque nós damos as roupas. Mas, não é nem sempre o que eles desejam. Hoje, a felicidade tá completa. E retoma pra eles aí essa energia, né, essa magia que tem do Natal. E que, às vezes, a gente, enquanto adultos, vai perdendo, né, com o passar do tempo. Exatamente, exatamente. Então, e os próprios que vêm proporcionar isso pra eles, são os que mais recebem. Vamos ser realistas, que é isso mesmo que acontece, né. Então, quem veio proporcionar, já preparou, já pensou em tanta coisa. Eles também ficaram sonhando, né. Mas a alegria de dar é, talvez, maior do que a de receber. Então, a gente agradece muito aos voluntários que fizeram, aos outros voluntários que farão, aos que já fizeram. Então, todo mundo que tem colaborado com o lar, a gente não cansa de agradecer nunca a Piracicaba. A Piracicaba tem sido generosíssima com o lar dos velhinhos. E os velhinhos retribuem isso, também, expandindo essa energia que sai daqui, né. Seja pelo sofrimento, pela aceitação da velhice, que não é fácil, né. Pelo trabalho que fazem todos os voluntários aqui. É uma retribuição que a gente dá à cidade de Piracicaba, desejando que sempre mais seja próspera e feliz. E aproveito pra desejar um bom Natal a todos os piracicabanos. E a você também, ao neto, a você, a todos. Olha só, eu tô aqui com a Eliane, que é uma das idealizadoras, uma das pessoas que pensou na possibilidade de estar fazendo essa entrega de presentes para os idosos aqui. Conta pra gente, de onde surgiu esse plano seu, né, como você pensou nisso? Bom, eu estava assistindo um programa de TV e eu vi, não sei que cidade, que fizeram isso num asilo, né. Mas eram pedidos diferentes, não era época de Natal. Aí eu levei a ideia pra minha professora Rita, né, e ela pegou a ideia, já ligou, entrou em contato com o lar dos velhinhos e falou da possibilidade da gente realizar essa atividade aqui, né, perto do Natal. E aí os velhinhos começaram a fazer os pedidos. Graças a Deus, com a cooperação de outros professores, né, e de amigos da gente, a gente conseguiu. E estamos aqui hoje festejando e isso é uma maior alegria. E que todos possam pensar em fazer isso num lar de idosos, numa creche. Tem tanta gente precisando desse amor fraternal, principalmente no Natal, que as pessoas ficam muito carentes. Olha só, a dona Ana é uma das senhoras aqui que acabou de ganhar um presente. A senhora está contente com o presente? Olha, é um prazer enorme de receber vocês, todos os presentes que estão aqui. Eu fiquei muito contente com o meu também. Eu sou muito feliz aqui. Eu vejo o Feliz Natal pra todos. Feliz Ano Novo. Muitas felicidades pra todos vocês. Vocês merecem que Deus proteja, que Deus ajude. Eu estou muito feliz, muito contente com o presente e com vocês todos aqui, presentes. Dona Luísa, mais uma moradora aqui do Largo dos Velhinhos, que acaba de receber um presente. Está feliz, dona Luísa? É. Está feliz com o presente? Estou com o presente. Eu não sei que presente que é esse, você quer ganhar? E está feliz, mas foi assim. Está, né? É bom chegar perto do Natal e ganhar um presentinho. Se eu juro, o que o senhor ganhou? Eu ganhei o rádio. E gostou? Ah, adorei, né? Não tinha. E como eu gosto de música, foi bem-vindo. Mesmo que eu ganhasse só um abraço, já devalia já, né, bem? O que é importante é a gente ter que compartilhar, igual o povo brasileiro e o Piracicabando, né? É forte e sério. São muito afetivos os Piracicabandos. O importante é o carinho. É o carinho. O carinho que as pessoas que vêm aqui têm, pelos idosos, né, bem? Então, aqui é uma casa, né? Um lar. Somos todos irmãos aqui. Porque não tem diferença de particular, o INSS. Somos todos iguais aqui. Porque o tratamento é igual para todo mundo. E vai passar o Natal aqui, junto com todo mundo, comemorando. É, eu passo aqui. Daí meus filhos vêm aqui, a Embiazer, na casa de um. Eles vêm todo mundo aqui. Então, a gente passa. E tem mais família aqui. Porque aqui, com o tempo, a gente vai se tornando para entre as pessoas, né, bem? A gente pega amor nas pessoas que convêm com a gente, né? Então, o tratamento aqui é ótimo. E eu adoro morar aqui, né, bem? A gente é livre. E é um local gostoso de ficar, né? Bem tratado. Tá certo. Então, manda um Feliz Ano Novo, Feliz Natal para o público de Piracicaba. Feliz Natal e um bom Ano Novo para todo mundo, né? Muita paz, saúde, né? O importante é isso. E que chegue um pouquinho mais pacífico. Nada de violência, bem. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o povo Piracicaba. Feliz Natal e um bom Ano Novo para o povo Piracicaba. Deram a gente voltar a ter essa simplicidade no querer bem, né? É isso. É um abraço. Olha, eu quero mandar um beijo especial para a Sioneia, que é a diretora do Mais Velhinhos. Eles estão lá assistindo agora. Então, o que a gente... Às vezes a gente... A gente perde a noção da vida, né? A gente fica no corre-corre. A gente fica nos atropelando no dia a dia. E a gente perde a simplicidade. A felicidade que eles estão nesse momento de receber as pessoas lá, de receber o abraço, de receber o presentinho, né? Um presentinho que eles queriam, um rádio, um relógio, né? Umas coisas simples. E a felicidade com que eles ficaram nesse projeto que todo ano acontece, né? Desenvolvido aí essa professora que se organizou junto com outras professoras. Pegaram os amigos, compraram os presentinhos e a felicidade. Então, a gente vê essa senhora maravilhosa que vem à frente e fala, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Será que a gente podia praticar um pouco disso? Nas nossas casas, nas nossas famílias, nas pessoas que serão como a gente? Bem, eu sei que Piracicaba é uma cidade maravilhosa. Acabei de falar com o doutor aqui sobre isso, né? Mas a gente tem que buscar essa felicidade, dessa terceira idade, desses moradores do Lar dos Velhinhos, que ficam felizes em poder abraçar alguém, em poder conversar um pouco. É só isso. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. A gente tem que praticar isso entre as famílias. Tem que entender o quanto é importante, o quanto é importante a nossa vida. O quanto é importante a gente sentir amor por alguém, ter o prazer em abraçar alguém, sentir a felicidade no abraço. Nós precisamos praticar mais isso. Não podemos caminhar para um lugar ruim, o lugar do desprezo, o lugar, sabe, da revanche, o lugar do esquecimento. A gente não pode. Que ato lindo. Parabéns ao Lar dos Velhinhos. Parabéns à professora aqui, aos alunos, à organização que presenteou os nossos idosos com esse carinho. É um gesto, um gesto. São merecedores. E que a gente possa sentir na fala daquela senhora. Está no ponto aí? Coloca a fala dessa senhora. Por favor. Pode soltar. Acabou de ganhar um presente. A senhora está contente com o presente? Olha, é um prazer enorme de receber vocês, todos os presentes que estão aqui. Eu fiquei muito contente com o meu também. Eu sou muito feliz aqui. Eu desejo um Feliz Natal para todos. Feliz Ano Novo. Muitas felicidades para todos vocês. Para todos nós. Para todos nós. Feliz Natal. Felicidade para todos nós. Estão felizes em receber os presentes. Muito feliz em receber vocês.